CAPÍTULO XIX CONTINUAÇÃO UM HOMEM SEM DEUS HOMEM SEM DEUS O que eu quero fazer é forçar alguém a orar. Deus, que é Deus, não interfere nas decisões de seus filhos. Afastei-me até chegar perto de uma irmã que me parecia ter humildade. Falei em seu ouvido e ela, toda enfeitada, cabelos arrumados no cabeleireiro, para aquela solenidade, nada sentiu. Até as pedras sentem a presença de um irmão quando este lhe pede ajuda, mas aquela irmã era dona dela mesma. Nada existia fora do seu mundo materialista. Procurei, procurei, até que descobri Honório, o motorista de Elvésio. Introrei-lhe, falando sobre seu patrão, enquanto ele estava sofrendo. Honório, recebendo minha intuição, iniciou um pai nosso. Todos olharam para ele com espanto. O filho de Elvésio pediu-lhe que aparasse, pois o pai era teu. Honório, muito envergonhado, foi saindo, cabisbaixo. Comentou depois com outro motorista. O que me deu para fazer isso? Parece coisa do diabo. Eu ouvi um espírito de voz cavernosa me dizer. Faz uma oração, Honório. O doutor Elvésio está nas profundezas do inferno. Ele grita, grita, e o fogo lhe queima a alma. Coitado, quem mandou ser tão metido e orgulhoso? Cruz credo, é mesmo. Não acha melhor falar para a madame? Eu, hein? Ela é capaz de me mandar prender. Se ele era o cão, ela é o diabo do cão. Não pude deixar de rir. Quando voltei para a junto do grupo, Enrico me falou. Por que o motorista começou a orar e depois parou? Nem lhe conto. Ele captou o meu pedido. Mas o filho de Elvésio mandou que se calasse. Luiz, Luiz, o seu coração repleto de carinho, muito se preocupa com seus irmãos sofridores. Tem razão, irmão. Choro quando alguém sofre. Preocupo-me com o sofrimento do meu próximo. Tento mudar, mas não consigo. Enrico alisou meu cabelo, falando. O sentimento é um perfume que vai aumentando a medida que caminhamos com Jesus. Elvésio me pareceu cada vez mais colado ao físico e à bolsa de valores, tema da conversa daqueles que se encontravam no cemitério. O pessoal nem mais falava, gritava. Quando um dos amigos ali presente referia-se à sua fortuna, ele ria pensando. Os ricos não morrem, por isso tenho certeza que logo ficarei curado. Que doença o levou ao desencarne, Enrico? Que saber plácido? Um infarto fulminante. Agora, Luiz, vamos esperar a família no lar de Elvésio. Não vamos esperar o enterro? Não, aqui não. Mas o acompanharemos de onde estivermos. Olhei aquela multidão e pensei. Como tem neguinho que em nada crê? Na hora que busquei um amigo para ajudar Elvésio, nem sua família lembrou-se de Deus por um instante sequer. Que casa a de Elvésio, um verdadeiro palácio? Ficamos no jardim. Logo, adentramos o salão. As obras de arte eram tantas, que a venda de um só quadro daqueles daria para agasalhar muitos pedintes que desencarnam pelo frio. Vimos cinco empregados, todos uniformizados. A esposa, as duas filhas e o filho, Elvésio, chegaram da capela. Ai, estou exausta. Vocês viram o desembargador fulano de tal? Mamãe, é senador. Que gentileza. Assim, eles, envaidecidos do enterro de Elvésio, só falavam isso. Quantas flores! Toda cidade compareceu. Também, papai era um grande homem. Bem, adeus, falei, pois vocês nem imaginam o sufoco que o grande homem está passando. Nisso, retornei lentamente ao cemitério e vi, debatendo-se em desespero, aquele irmão, que o dinheiro dominou tanto que lhe ofuscou a consciência. Se agora a família reunida orasse pela paz de Elvésio, ele receberia alívio para o seu desespero, ponderou em rico. Mas logo o filho, as filhas e a esposa foram ao escritório de Elvésio fazer um levantamento dos seus bens. Estavam com muita pressa, não queriam perder tempo. Enquanto isso, um homem desesperado, apegado ao seu corpo já sem vida, debatia-se sem saber o que fazer. Enrico, Elvésio está sofrendo só porque é egoísta? Perguntou Plácido. Não, ele furtou a nação. Quando andava em seu belo carro, jamais olhava as crianças mendigas que lhe estendiam as mãos em busca de ajuda. Em um país de famintos, ele jamais teve compaixão por seus irmãos, que na miséria nada tem para comer. Elvésio passava por cima de tudo. Só o dinheiro e seu conforto lhe davam alegria. E ninguém vive eternamente junto à riqueza. Feliz do homem que faz do coração um banco repleto de amor ao próximo. O homem era fogo, hein? Falei. O fogo da ganância não o deixava praticar a justiça. Ele fazia suas próprias leis. A todos dominava. Era um homem muito influente. E agora? Por que não usa a sua influência com os corveiros desencarnados pedindo-lhes que os libertem do túmulo? O pior, Luiz, é que aqueles a quem ele fez tanto mal estão o vampirizando. Até quando? Logo, ele pedirá ajuda e os socorristas o libertarão. Por que temoram tanto? Indagou Pamela. Simplesmente porque Elvésio não quer ser ajudado. Viveu sempre tão dono da situação que agora julga que seu dinheiro irá libertá-lo. Também com uma família dessa quem se salva? A mulher nem parecia que acabara de enviúvar. Vestira-se de preto, colar e brincos, elegantíssima. Assim como as filhas e o filho, mas parecia vestida para um desfile de modas. Será que ela vai chorar? Perguntei. As lágrimas não são necessariamente demonstração de sentimento, respondeu-me Enrico. O que vale é o coração repleto de saudade e de amor. Se eles o amassem verdadeiramente, como o ajudariam? Os filhos foram criados longe dos pais e não desenvolveram o amor filial. Cada um nesta casa tem o seu projeto de vida. A esposa tirava férias com os amigos, deixando o marido, casa e filhos. Os filhos não davam satisfação para os pais. Elvésio vivia mais tempo fora do que em casa, buscando projeção social. O dinheiro é o tesouro desta casa. Quando um ente querido parte, é triste ver a família devassar os seus pertences. Quanta falta de respeito! Se ninguém gosta que mexam em seus objetos, por que só o desencarnado nada sentiria? Será que a morte tirou-lhe todas as imperfeições? Uma delas o apego às suas coisas? Digo sempre, Enrico. A família deve esperar um tempo para jogar fora os papéis e doar os objetos daquele que se despediu do corpo físico. Plácido, o nosso companheiro, que quase não se manifestava, calado o tempo todo, perguntou a Enrico, Por que os espíritas não procuram orientar aqueles que buscam o consolo para que não aconteçam esses tristes fatos que estamos assistindo? Plácido, falei, se houvesse o nem crer em Deus, imagina se vai acreditar nos espíritos? Estes são para ele as almas do outro mundo. O mal da humanidade, argumentou Enrico, é que ela julga que a morte é o fim e que poder, projeção social, beleza, conforto, saúde, tudo isso é eterno. Muito materialista julga que só o vizinho adoece, sofre e desencarna. Ele não. Nada e acontecerá. Voltei a olhar aquela família. Depois de separar tudo de Elvécio, o mordomo avisou que ia servir o jantar. Todos foram tomar banho e trocar de roupa. Quem os visse se assustaria, pois parecia que iam a uma festa. Enrico convidou-nos a acompanhá-lo. Para aquela família, nada mudou. Na mesa do jantar, foi retirado apenas um prato. Na verdade, acho que eles nem estavam sentindo a ausência de Elvécio. Poucas vezes, ele ali estivera junto à família. Estava sempre correndo atrás do dinheiro. Olhei mais uma vez para acreditar no que havia. confesso que é demais para minha cabeça a indiferença total por aquele que for o chefe da família. Luiz, não é certo o grito, o choro, o desespero, argumentou Enrico. É certo a indiferença? Não, mas cada um reage à sua maneira. Conhecemos uma família espírita que quando um deles volta para o mundo espiritual, eles cantam e festejam. Que Enrico, fazem festa? Estranhou Pâmela. Claro, Pâmela, há mais maluco por aí do que gente equilibrada. Acrescentei. Evolução, Luiz Sérgio, corrigiu-me Prácido. Quem sabe eles são tão espiritualizados que se sentem felizes em saber que um deles foi para junto de Deus. Pode ser bonito, ser evolução, mas o coração, quando se separa de um ente querido, bate tão forte que estremece o corpo. é a saudade que chega, fazendo doer as almas daqueles que ficam e do espírito que voltou para a espiritualidade. Você é muito amoroso, não é, Luiz Sérgio? Indagou-me, Pâmela. Sou autêntico, quando choro, choro. Quando me encontro alegre, grito de felicidade. Talvez ainda assinda tudo isso porque convivo com os encarnados. Não, irmão, respondeu Henrico. Cada ser possui a sua personalidade e feliz daquele que ama intensamente o seu próximo. Agora voltemos ao cemitério. Vamos ver o que está acontecendo com o Eubécio. Fim da segunda parte. Fim da segunda parte. Eubécio. 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 Eubécio.